Rapaz, assunto é só esse aí, por isso que a diária de um motoqueiro não deve ser barata de um jeito nenhum O camarada pra serrar os pau no mato, rapaz, ele tem que ter muita experiência Porque o caboclo que tem a experiência do trem, ele sabe que isso aí é uma armadilha Prontinha, ó a surpresa que ele vai receber Ó lá, analisa, quando cortar você vai ver, ó É um elástico puro, moço, ó Ó lá Ah diabo, trem demorado Ó lá Você viu? Rapaz, eu conheço dois causos bem contados de dois camaradas que morreram nesse estilinho em Sinop Aqui no Nortão do Mato Grosso Serrando pau no mato, né Era um mundo de Itaúba Aí tava um elástico, uma armadilha dessa aí, né Não tinha muita experiência Aí bateu nas caixas dos peitos Aí é muito peso, né rapaz Não é que bate aqui, moço, às vezes nem machuca por fora Mas pipoca tudo por dentro, né Aí morre, não tem negócio, não Você vê que ele chega a sair com a boquinha, assim Aquele susto, né Deus me livre E aí E aí